Música Beleza galera? Nós estamos aqui na casa dos meus parentes, meu primo Dico, aqui ó, Álvares Tá? E a gente, então, que eu vou ali também Primo E a gente tá aqui, ó Com uma ferramenta Que esse aqui, meu primo, pode falar melhor pra nós Aqui, ô Dico, conta quantos anos tem essa peça aqui pra nós? Ah, rapaz, eu Quando nasci, já existia isso na família Você tá só com quase 80 anos, já tá com o quê? 79 79 Você vê que já tinha a peça Né? Mas explica pra nós aqui, Dico O que que essa peça faz aqui? Como que é o negócio? Esse é pra medição de terra Esse é da... Como é que chama o engenheiro? Teodolito É isso? É, não é Teodolito Teodolito é moderno, né? Esse é o tipo Ó, tem uma bússola aqui dentro Não sei o nome dessa peça, gente Se alguém souber Eu sei que isso aqui é pra medição de terreno, né? Instrumento de medição De área... Área de... E as letrinha, cara Peraí, deixa eu tentar focar aqui Na medição de terreno aqui na cidade Fazer a... Fazer a vida É fazer as medição de área Isso, medição É cheio de escala Tem nivelação, tem nível até aqui embaixo, cara Tem nível aqui, ó Pelado A bússola Tem uma plaquetinha aqui embaixo, ó O que que tá escrito na plaquetinha? Não dá pra mim ver Deixa eu puxar aqui Vê se consegue, Merto Ó Com a mão aqui atrás pra ver se Se consegue Conseguiu? Deixa eu corrigir Eu tive uma foto, mas eu corrigi o zoom Tá um pouquinho chato, cara Tá pegando as mães dessa câmera ainda Aí, agora deu pra ver E aqui é tudo regular, gente Então, aqui Eu não sei nem por onde começar Isso aqui é tipo uma luneta que tem Aqui, ela tem uma Você solta em cima Essa... Aí Aqui Aí você pode virar pra cima Ó Você gira Ô Link, você sabe explicar pra nós aqui? Olha lá, o Link também Aqui, ó Porta pra trás Linkão, tá aqui Explica pra nós, Link É o seguinte Isso aqui, na verdade Você tira o ângulo da Terra Pra, às vezes, você Você tá num espaço Você tira o ângulo Primeiramente, né? Então a gente vem aqui, ó E chega no zero Cadê? Acho o zero aqui Pra gente ver As coisas aqui A gente vai procurando o zero Ali tá o zero Aí a gente vai tirar um... Vamos supor, a Terra tá aqui, né? A gente vai tirar um ângulo de 45 graus Aí a gente gira aqui, ó Esse aqui por baixo Aí vem aqui no... 45 não, né, gente? 90 graus 45 graus, na verdade Aí vem aqui Aí já mediu o ângulo de 45 graus Mas se você olhar aqui Vai ter uma ponteira, geralmente, lá na frente Que já mediu o ângulo Aí pra fazer a medição Aí geralmente a galera passa a corrente Alguma coisa assim Tipo, e vai seguindo a ponteira que tá lá Aí aqui a pessoa vai olhando E vai pedindo pra pessoa Que tem um... Tipo, de um risco aqui Aham Parece uma mira Isso, tipo uma mira Aí mira certinho lá no... E é mais tais pra você ter mais... O foco, né? Foco? Dá pra medir alguma coisa pelo foco aí, meu? Dá pra melhorar o foco Porque... Não dá pra ver nada Pela câmera, não, né? Mas dá pra ver a lua com ele também, né? Pra ter certeza, às vezes Geralmente como os sítios são... Paralelos, né? Você mede lá o zero grau lá Passa pra cá Um No 180 graus aqui Aham 180 graus Aí se os dois sítios se baterem Aí é fácil achar o ângulo de 45 graus Exato Tem o engenheiro agrônomo e o engenheiro militerra Como é que é o nome? Cartográfico Não Cartógrafo Cartógrafo mede, filho Tá bom, tá É isso? Engenheiro... Geraglomo não mexe com essas coisas Na verdade hoje em dia Sensacional Mais uma relíquia da família, né? Foi ganhar pão durante muito tempo Tem mais de 100 anos pelo que o Dico tá falando aqui Porque já falou que esse negócio era meio velho quando ele nasceu, né? Tá com quase 80 É isso aí A gente não sabe o nome certo da peça, né? Mas estamos aí à disposição Quem conhecer mais, fala pra gente Deixa aí nos comentários aí, galera Tchau, obrigado Beleza, galera, hein? Dando continuidade O Dico dentro da família Tá aqui, ó Primeiro foi O que você trouxe pra gente aqui um prumo Que é bem mais velho que ele também Isso aqui, pelo que eu tô vendo aqui, rapaz, olha Pode falar, é do meu bisavô Do bisavô Do Otmar? É Otmar Otmar, né? Os quadros também Olha aí Ó o esquadro aqui, ó Aqui a gente vê que é um esquadro com cabo de madeira E uma lâmina de aço Olha aqui Acabamentinho É tão antigo que chegou a já perder até as escritas, né, cara? É, não Isso aqui é uma lâmina de aço e um cabo de madeira Perfeito, ó Olha como que foi feito aqui É coisa que era pra aguentar, né, velho? Mais de 100 anos E não tem folga, não tem nada, ó Perfeito, perfeito, perfeito E assim a gente vai encerrando O quadrinho aqui, Relíquias da Família Beleza? Sensacional Valeu E assim a gente vai encerrando Tchau Obrigado.